Fala galera, e aí nerds, cinéfilos e tatuários, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal Eu sou Faustino Neto, um nerd tatuário Não podemos deixar de trazer pra vocês um react galera Vamos fazer um react de Venom, saiu agora a pouco o trailer, o segundo trailer de Venom Vou assistir, vou ver o que eu vou achar sobre esse trailer e vou comentar no final Vamos dar o play aí, macaco, pra ver o react de Venom Preparado, vocês estão preparados? Eu tô preparado Vamos assistir Ainda mostrou a mesma coisa do primeiro Opa Correria Opa Já deu uma coisa aqui, bacana, já tô gostando Tem umas referências da Marvel, isso é interessante O planeta com a briga do colapso Os seres humanos são disponíveis, como o homem e o símbio, a mente Opa 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 Bacana, tô gostando de ver A cena de ação E aquela cena que a gente viu no primeiro, aquelas motos voando, aqueles carros, já mostrou alguma coisa Que o Venom tem alguma coisa a ver É Opa 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 Eu não tenho ideia de que você está me fazendo agora Estou em cooperação E você só pode sobreviver Você vai confiar em mim Os leitos gigantes Vão sempre virar Por uma causa Eu estou sem palavras para o trailer O que é isso? Que trailer da poxa Que trailer incrível Fez algo Que a gente não Eu não acreditava que esse trailer Poderia ser foda Eu não acreditava que esse trailer Ia ser foda, eu vim sem expectativa Nenhuma e quando me mostra Toma lá na sua Cara, porra Que trailer foda, gente Gente, eu nunca tinha visto um trailer Tão incrível assim Fora o universo Marvel A Sony acertou No trailer Mostrou o que a gente queria ver Ele deu o primeiro trailer e fez assim Toma esse pedacinho aqui Tem Venom, aí a gente duvidou Olhou pra Sony e disse Oh meu rei, vem cá Cadê o Venom? Tu não tá mostrando nada com nada A gente precisa ver mais coisa e tu mostrou Cacete Que coisa linda Venom Tá incrível As As armas do Venom Meu Deus do céu Que armas são essas? O que vai transformar Eu Desculpa Tom Holland Nem lembrei de você Nem lembrei que você O Homem-Aranha precisa estar nesse filme do Venom Tom Hardy Tá foda Então Ele encovorou O ator O personagem Então caramba Meu Deus do céu Que coisa incrível A Sony conseguiu fazer Num trailer Emocionante Assim O que Só tem a me deixar triste um pouco É que Mostrou muita coisa A gente precisava ter um gostinho Caramba Vimos o Venom Porra Caramba Agora vamos ver o restante do filme Não mostrou muita coisa Então eu Eu acho que a Sony só errou nessa parte Nesse trailer Porque Jogou tudo que a gente queria ver E jogou E toma Toma E não vendo Pô Ele com o braço Força Usando os poderes Pronto Eu só espero que no dia Em outubro Eu chegue no filme E seja Porra Mais uma vez Eu vi Tudo que eu queria No trailer O trailer tava mais emocionante Só espero Sony Pelo amor de Deus Pelo amor de Odin Não faça isso Coloque mais cenas Se o filme tiver mais cenas Do que essa E mais ação Do que essa teve Eu vou aplaudir Vou dar nota 10 de tatuagem Vou gritar pra todo mundo ouvir Vou Falar que vem Não é foda Que não precisa de Marvel E vocês aprenderam Com os erros E vão Eu vou apostar no filme Da Sony De X-Men Mais uma vez Vou acreditar em vocês Só faça isso Façam com que O trailer Não tenha mostrado tudo Eu espero que vocês tenham gostado Desse re-react Que eu achei Muito maravilhoso Lindo E mais Muito feliz E não se esquece De se inscrever Aqui no nosso canal Compartilhar Nas suas redes sociais E chamar os amiguinhos Pra se inscrever Também aqui Porque Vamos começar A ter vídeos Quarta e domingo E quem sabe segunda Vai ter vídeo Se tiver re-react Vai ter qualquer coisa Aqui pra vocês Comenta aí o que vocês querem Vem aqui no nosso canal Vai vir projeto novo Aí também Muito obrigado E que a força esteja com vocês Valeu galera nerd Fui Fui Tchau Tchau